oito da noite em São Paulo falando com um convidado da terra onde Manu Ginobili virou lenda e muitos outros também mas que também investe em futebol aliás, literalmente investe porque são os mesmos donos né, Natan, tudo bem? sim, tudo bem e você Jorge? prazer em estar contigo aí muito obrigado pelo convite sim, Natan, bom, você chega faz pouquíssimo tempo que você chegou aí no San Antonio FC, né? sim, faz pouco tempo em abril, se eu não me engano faz bem muito pouco tempo tô me adaptando ainda aos poucos com tudo aí com a nova cultura tô tentando estar o mais rápido possível sim, até porque a temporada oficialmente começa em duas semanas né, como é que chegou o convite pra tica? então na verdade isso foi chegou a a consciência dos meus empresários aí eles me passaram que eu teria essa essa possível vinda pra cá e eu acabei decidindo junto com a minha família que seria o melhor pra mim que seria uma boa uma boa experiência é um crescimento tanto quanto profissional mais cultural pra mim e foi aí que eu decidi vir pra cá é, bom o que que você já sabe você acompanhava o ESL que nem eu ou não? pouca gente acaba acompanhando do Brasil uma liga o ESL até meio a MLS tá aos poucos as pessoas estão se habituando mais aqui ainda, né? então o ESL eu ainda não tinha acompanhado mas a MLS a gente vê alguma coisa ou outra na na internet e assim comecei a conhecer agora mesmo quando tô aqui já sim, bom você chega num time que eu acho que é um dos favoritos teve uma campanha excelente temporada passada e até tava pensando tem dois perfis normalmente de equipe na USL a filial do time da MLS e um às vezes um clube independente o teu caso é um híbrido né, digo não é uma filial mas também tem uma tremenda estrutura de gente que sabe administrar muito bem negócio nos Estados Unidos que nem eu falei do San Antonio Spurs mas cara você chega numa estrutura que já tinha um time antes o estádio pra USL um dos melhores de todos né, o Toyota Field nem sei se mantendo o nome de Toyota Field é, ainda mantém o Toyota é, então poxa uma estrutura bem interessante pessoal bem profissional e que tem brasileiro já também né, acho que isso ajuda a sua adaptação né sim é, quando quando eu tive essa proposta eu fiquei nessa meio apreensiva né, de como seria de como seria a parte de organização aqui do time quando eu cheguei me surpreendi porque são muito profissionais são bem acolhidos fui bem acolhido também tanto pela comissão quanto pelo time e na passagem dos dias é, venho só conhecendo ainda mais a estrutura que que o San Antonio tem aqui e junto com o Spurs a gente faz parte do grupo Spurs e cara é sensacional assim, se aplaudir é um é um clube que dá totais condições de trabalho para um profissional uma coisa que é curiosa quando eu falo muito com brasileiro ao redor do mundo quando vai para outro lugar o pessoal fala não, eu cheguei em tal lugar era um frio assim, não sei o que lá talvez aí seja mais quente que Curitiba né cara, que é bem quente é muito quente cara, muito abafado o tempo todo bem quente e até os nossos treinos são sempre de manhã para que a gente pegue um tempo mais fresco porque a tarde é muito calor é, então é o fenômeno inverso você vem da cidade famosa por ser fria no Brasil para um lugar reconhecidamente quente nos Estados Unidos mas que de adaptação cultura aí cara, você está no Texas acho que é um estado muito tranquilo para o pessoal se adaptar no Brasil não é que a idade em todo o estado é assim uma cidade que não é gigante mas tem tudo não sei o que você conseguiu ver de San Antonio ainda não consegui ver porque igual eu falei para você cheguei há pouco tempo então estou me adaptando ainda com essa parte estou curioso para conhecer vários lugares já e assim o tempo que eu estou aqui eu conheci mais a parte estrutural mesmo de clube onde eu ia morar e a princípio eu conheci isso e bom você fala de ainda conhecer aí eu te conheci sem querer vendo tua estreia como titular profissional foi com de São Paulo aqui né cara que eu sou de São Paulo estava vendo o jogo não te conhecia eu vivo aqui na tanfogaça sem querer eu vi a tua estreia não sabia né me conta um pouco qual é que cara sua passagem em Curitiba não é uma passagem é uma vida né cara você ficou muito tempo eu fiquei eu fiquei desde 2014 então tá completando quase quase oito anos né vamos assim dizer sete anos completaram então já veio de um bom tempo nas categorias e depois no profissional então fiquei muito tempo no Curitiba você é definitivamente um piado do Couto né cara você é um cara que chegou assim do nada você passa numa base reconhecidamente muito boa também né o Coxa sempre revelou muita gente acho até nos últimos tempos por exemplo eu torço pra Ponte eu sei que às vezes o time acaba vendendo o jogador mais rápido até em função de necessidades também às vezes surge oportunidade às vezes não surge tanto né porque também tem muita mudança de comando você tá dois anos no profissional do Coxa né como é que foi esse período cara então é assim quando eu soube profissional óbvio que tipo tudo novo né você sobe totalmente sem saber como que é o profissional como que como que tipo como que você vai lidar a partir dali né então é tudo novo é uma outra forma de jogar já é você já pega jogadores de alto nível com um pouco mais de dificuldade então eu demorei um tempo pra me adaptar mas assim fui aos poucos fui tentando dar o meu máximo sempre pra ganhar mais sequências assim tive algumas sequências mas mais pra esses últimos anos eu tinha jogado tive jogado pouco né no Curitiba aí foi onde eu parei pra pensar um pouco pra pra mudar os ares né sim e até um algo que acontece muito aqui conversando com o pessoal no canal de enfim momentos de vida diversos mas converso muito com muita gente que passa por base muito boa como a sua e a gente sabe que é difícil ter a chance no time titular não é só você que tá lá tem um monte de gente muito boa querendo jogar que vai crescendo no time e todo ano vai tendo mais e esse caminho de ir pro exterior é relativamente comum já tinha surgido oportunidade antes pra sair do Brasil? olha teve algumas especulações só apenas pra ir pra Portugal mas nada concreto assim e agora que surgiu essa oportunidade assim mais concreta assim pra que eu pudesse vir pros Estados Unidos né e bom eu falava mais uma vez que é um time que foi muito bem na temporada passada temporada atípica também de pandemia que nem no Brasil foi super atípico uma temporada mais curta o playoff foi cruel pro time que fez a melhor campanha pegou um time que embalou no final que era o New Mexico e acabou tomando a classificação mas pelo que eu tive acompanhando que eu gosto de acompanhar o Marcel é um time que se reforçou com os caras bem experientes vindo de MLS né cara tem bastantes jogadores que estão vindo de reforço aqui pro time que vem da MLS isso é um o que o treinador tava querendo vários jogadores de alto nível que pudessem vir pra cá e pra somar ainda mais na qualidade e ter uma sequência boa no campeonato é campeonato que vai ser um pouco mais longo do que o anterior a gente espera né se a pandemia não atrapalhar em nada eu tava vendo que nos Estados Unidos apesar da vacinação tá acelerada tem alguns lugares que a pandemia tá acelerando também né cara não sei como é que tá aí no Texas mas mas aqui pro norte tá mais complicado já então mas sendo uma temporada normal como deve espera-se que seja eu acho que esse é um time que vai ser uma vitrine muito boa pra ti cara não sei o que você já sabia quando você tinha ido mas poxa aliás um abraço para o pessoal que tá na audiência esse conteúdo aqui fica também disponível na Twitch e no Spotify mas digo quando veio essa proposta já sabia dessa possível expectativa de ser um time que chega aliás até vim combinando sem querer de preto estamos combinando mesmo então quando surgiu essa oportunidade eu já logo procurei né pra saber um pouco sobre o time sobre a temporada passada tudo então foi também passado algumas informações sobre o time que seria um time que tava vindo de uma temporada muito boa aqui na UCLA que tava entre as cabeças só não não conseguiu prosseguir com alguns fatores né que é normal no futebol mas já sabia assim que seria uma vitrine muito boa assim pra contribuir com o futebol e eu também ajudar o time e consequentemente no campeonato então venho feliz venho muito empolgado com essa oportunidade e sei que é um campeonato também que tá crescendo é uma liga que tá crescendo nos últimos anos vem aparecendo muitos jogadores pra fora tanto pra aqui dentro do do país mesmo então vejo com bons olhos essa oportunidade é a gente tem um caso mais icônico no Brasil que é falar da ida do Brenner por exemplo pra MLS mas um fenômeno que nem o teu ele é relativamente novo de um jogador de base boa indo bem jovem ainda mas não sei se você chegou a ver no New England Revolution tem o time dois deles que é a filial deles Botafogo já vem mandando alguns caras pra fora também um deles fez uma temporada excelente ano passado e acabou de ser promovido pelo MLS acho que é uma possibilidade real pra ti não sei como é a tua situação com o Coxa hoje mas eu imagino também que pro Coxa seja interessante eventualmente porque vai que né é uma das conversas que a gente teve antes de eu vir pra cá junto com com Coritiba foi que seria uma oportunidade boa pra ambas as partes tanto pra mim profissionalmente mas também financeiramente pro clube né porque eu venho pra cá a empréstimo assim quando eu saí de lá eu tive que renovar o contrato é venho como empréstimo pra cá com opção de compra né então é a possibilidade de uma venda futura aí bom você deve estar abrindo as portas do mercado paranaense porque no no concorrente aí né no Dallas já tem um ex-gestor até do do Grêmio ou seja é um estado cara Texas é um estado muito forte nos Estados Unidos né então assim como a Flórida em esportes você pode estar abrindo uma porta muito importante aí pro clube que te desenvolveu que te criou e cara eu acho que claro uma coisa que é curiosa do IWC é que esse formato americano não tem rebaixamento né o que às vezes é bom e às vezes é ruim né se por um lado não tem pressão por outro se o clube não performar cara por mais que alguém não assuma é normal que você acabe relaxando né isso é ruim às vezes pra 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 essa exibição o que que você viu até agora de pré-temporada do time o que que você chegou a treinar bastante com eles como é que você tá vendo apesar desses pouquíssimos dias aí em San Antonio é o gol já faz uns nove dias já que eu estou treinando junto com o time já no decorrer da semana já venho observando muito bem qual é a forma de jogar como a gente vai se comportar diante dos adversários creio eu que tá sendo muito boa a pré-temporada a gente vem forte realmente pra pra grandes objetivos dentro da competição vejo um grupo muito aguerrido com muita qualidade também e creio que vamos vamos conquistar boas coisas aí você chegou a ver os jogos da Copita que foi um torneio de pré-temporada você chegou a pegar? não não acabei não chega não peguei não foi um teste bem interessante justamente que o Texas é um estado tão forte que tem três times na principal liga e cara eu não sei como foi a repercussão aí mas são jogos duríssimos tem gente que faz amistoso um pouco mais fraco aí não foi só pedreira acho que agora vocês tem um amistoso contra o Rio Grande Valley se não me engano vai ter acho que mais uma semana pra frente depois tem a estreia na liga você já tem expectativa de jogar logo como é que tá a tua situação aí? então eu fiquei um tempo lá na minha casa na minha cidade quando eu saí do Curitiba pra resolver toda a documentação tudo então eu fiquei um tempo parado né sem bola mas ainda treinando parte física tentando manter o máximo possível pra chegar o melhor possível aqui né mas eu espero que já no próximo jogo já eu tenha tenha oportunidade já de de tá jogando com com o meu time agora uma curiosidade eu vi que como a gente comentava que o time se reforçou com caras de bastante experiência até de Champions League e tudo tem uma limitação de quantidade de estrangeiro eu não sei como é que tá de cota de estrangeiro pro clube ou não porque cara nem sempre vai ser fácil tá nos ondas principais né então eu como estrangeiro tá eu e mais um eu acho se eu não me engano o resto já são atualizados aqui já tem o green card já tem o passe tudo né ou seja o clube foi muito mais estratégico até do que eu tinha pensado é já foi pensando já na frente é subestimei os Spurs cara que absurdo né não pode né porque poxa vocês tem um amistoso mais um amistoso difícil um time acho que vai ser posso tá falando besteira mas a gente vai pegar um amistoso agora contra um time da própria divisão né então acho que é do Rio Grande Valley vai ser interessante se acompanhar talvez você não chegue já jogando no começo que nem você falou porque poxa o time deve estar se preparando já uns dois meses talvez mas pra acompanhar pegar o ritmo ter uma noção de como joga e uma coisa que eu posso dizer todo brasileiro que chega aí independentemente de qual base se fez universitário ou não fala aqui os caras tentam fazer o jogador ficar muito mais físico né não sei como é tua condição de preparo pra isso mas nos Estados Unidos os caras valorizam demais né sim desde que eu cheguei eu tenho visto isso que a parte física realmente eles cobram bastante pra estar 100% pra estar o melhor possível sempre estar correndo dando um máximo sempre então eles cobram muito essa parte do estar bem fisicamente e cumprir com funções tudo né então eles aqui é bem pegado eu não sei qual a situação do teu time especificamente o que mudou da temporada passada não acho que não deve ter mudado muita só chegado a gente melhor mas falam muito que gostam de colocar atacante pra defender muito não sei o que que se ia te passar de instrução ou não como é teu perfil de jogo porque eu vi só um jogo teu não posso te definir por um jogo então a proposta nossa a princípio é sempre marcar pressão a gente quer atacar a bola a todo momento então a gente vai pressionar ao máximo os adversários quanto a mim eu sou um jogador versátil jogo em várias posições ali na frente tanto como centroavante e com ponta mas consigo jogar também no meio então pra mim é só uma questão de adaptação mesmo com o ritmo deles aqui e o resto a gente dá o máximo pra pra sempre dar o 100% né é eu acho que claro varia de liga pra liga de time pra time treinador pra treinador jogador pra jogador tem time eu acho que o meio campo nos Estados Unidos tem uma dificuldade maior o brasileiro até pelo ritmo de jogo a parte física também mas atacante por exemplo você vai pegar um cara do Austin Bold que até entrevistei que é o maior artilheiro da história que é o Stefano Pinho cara atacante brasileiro quando dá certo aí eu acho que cara se você tá procurando quantidade de jogo ter chance de fazer bastante gol cara você pode ter uma boa chance de virar referência no Texas cara sim acredito que seja isso mesmo então é tem que cumprir função tem que ter intensidade a todo momento porque realmente é cobrado isso no dia a dia e claro né isso consequentemente vai alienar as duas coisas né a parte física com a qualidade técnica né o treinador é americano né do teu time né sim americano ah então cara vai ser muito físico mesmo cara porque os caras valorizam muito isso eu não sei como que você treinava isso no coxa como variou muito de treinador pra treinador essa marcação pressão mas cara vai ser um negócio louco então creio que já tô já tô no dia a dia ali já estão me cobrando isso pra estar sempre pressionando estão me passando algumas informações de como que eu quero como que eles querem que eu me comporte dentro da partida então tem bastante pressão assim de brasileiro ficou quem ficou o PC ou ficou mais gente aí ficou o PC ficou o PC o que que ele já te passou de dica o que que você pode falar eventualmente enfim então ele falou pra mim tentar me adaptar o mais rápido possível com a cultura né porque é diferente do Brasil realmente você fala inglês então ainda não falo tô estudando aí vai aprender espanhol se bobear também cara tem espanhol tem inglês a gente mistura e vai vendo no que dá então opa não não desculpa tem essa questão de adaptação e tem o Texas né cara eu não sei como específico acaba sendo que a cultura texana é muito forte né é tanto como como assim se fala na parte do futebol ou na questão social cultura cultura social mesmo bem diferente o estado né tem o orgulho de ser muito forte que nem o Rio Grande do Sul talvez seja no Brasil entendeu sim eu já tenho pegado alguma parte da alimentação também é um pouco apimentada é diferente um pouco do Brasil então ele a princípio que o PC vem passando pra mim é pra tentar me adaptar o mais rápido possível e tá me dando dicas no dia a dia pra como me locomover também e também sendo um pouco de tradutor pra mim no dia a dia ele me passa algumas informações pra ir me adaptando mais rápido agora uma coisa que me chamou atenção posso ter visto errado o time tem pouco atacante né no elenco né então tá chegando novos reforços né a princípio mas ainda tem poucos mesmo mas é o esquema tático do time que vai ser implementado nessa temporada ou realmente é que estão adequando porque eu vi que tem muito meia mas atacante tem pouco né é eu acho que alguns meias assim como eu falei são algumas posições são versáteis né alguns meias podem fazer tanto ponta quanto meio campo né então acho que ele vai dar uma adaptação vai ter que se adaptar né a duas posições bom e aí nos Estados Unidos essa é uma liga que o pessoal tem celebrado muito que alguns jogos vão passar em cadeia nacional na SPN2 mas não sei se você já falou isso pro pessoal no Brasil todos os jogos da USL passam na YouTube né a galera vai poder ver você direto né cara é eu já tenho me informado sobre isso né a minha família tá curiosa pra saber onde vai passar então já comuniquei eles que vai ser pelo YouTube né é galera canal pode ver o Natan pode ver os adversários pode ver tudo eu adoro ver adoro adoro jogos interessantes as narrações não são interessantes no Brasil não os caras vai ser Nathan Nathan vai ser tipo aliás você é Nathan aí já ou não ou você vai ser Nathan já sou Nathan já me apresento como Nathan também é não tem como eu falei com o Aleph ex-corinthians ele fala que os caras pra falar o Aleph não sai tem que sair qualquer outra coisa quando eu vi teu nome que é americano eu falei ah Nathan você é Nathan agora eu não sei se vai ser Nathan vai ser só fogaça não sei como que vão me chamar porque na camisa tá fogaça então não vai aparecer o Nathan esse pelo menos vai ser certo né cara então acho que talvez até facilite pra ti é bom Nathan poucas semanas pra começar você chegou um pouco em cima não sei quanto tempo se estendeu a negociação mas você chegou um pouco em cima da temporada não sei se você acaba tendo chance de começar jogando logo enfim mas te desejo muita boa sorte porque o time se por um lado é um time competitivo de chegar lá na frente também imagino de conseguir jogar cara também não vai ser nada fácil porque todo mundo quer ganhar aí e é uma vitrine muito boa até pros times vizinhos aí porque você vai um pouquinho por acima tem o Alston que tem time na MLS você tem o Dallas FC Dallas que como eu falei tem gestor brasileiro você tem o Houston Dynamo do lado ou seja você tem um estado que tem uma vitrine muito forte aí sim a gente tem bastante adversários fortes aí que que vem pra competir que vem pra pra dificultar um pouco esse campeonato pra gente também então agradeço também a a você por estar me desejando bem espero que também seja um ano maravilhoso aí tanto pra mim quanto pra você sim vou entrevistar bastante gente aí na USL de MLS porque a gente até falava fora do ar e é inquestionável vai crescer muito e hoje cresce muito aumenta esse time toda hora chegou o Oakland Roots na liga que ele veio da liga rival ou seja todo mundo quer chegar na USL quer chegar em MLS e não é só jogador é time também quer chegar então acho que você chega num momento cara muito bom mas num time que todo mundo quer ganhar desse vai ser difícil mas vamos vamos dar o nosso máximo aí pra que seja um ano de grande conquista tanto pro time no Clube Olitivo tanto pra mim como o pessoal tenho meus objetivos dentro do campeonato espero que eu possa alcançá-los também sim eu só falo pro pessoal eu não prometi torcer pro time que como eu tô falando com quase todo brasileiro e tem brasileiro em quase todo time não vou ser mentiroso nesse ponto mas o convite tá aberto pro PC também pra falar aqui a gente deseja muita sorte pros brasileiros sempre cara porque é mais mercado que vai surgindo muito obrigado agradeço aí essa chance de estar falando com você foi uma honra e vou passar essa mensagem também pro PC caso dê certo você já não tem contato pra ter uma entrevista ele também tem uma história de vida diferente nos Estados Unidos acho que é sempre legal no fim de semana entrevistar ex-goleiro da base do Inter que foi draftado no modelo americano fez universidade depois e tô até curioso que ele largou pra virar preparador de goleiros até ver como que é esse mercado também porque realmente se tem um mercado que sabe ser profissional é esse aí né cara sim com certeza tem várias oportunidades tanto como profissional e também depois que acaba a carreira tem uma parte empreendedora também maravilha Natan espero ouvir muito de ti do Nathan Folgaça sei lá como vão falar e canal tá aberto também pra uma parte 2 parte 3 parte 4 que for de papo porque você é bem novo né sou sou bem novo espero também o próximo convite que possamos dar certo nessa próxima entrevista maravilha grande abraço aí pra ti aproveita o calor de São Antônio é que você chegou em abril aconteceu não sei se você viu teve um fenômeno histórico aí em janeiro que nevou no Texas né cara eu vi perdi a neve pois é foi um momento histórico que nem a neve em Curitiba que você pegou né neve em Curitiba que você ficou tanto tempo em Curitiba você deve ter pego né 2011 que teve então 2011 eu já não tava ainda em Curitiba você não pegou a neve lá 2014 2013 pois é só se for pra um time do Norte mas a gente espera depois vamos ver o que vai ocorrer esse ano sim passo a passo grande abraço Natan brigadão muito obrigado Jorge até mais com Deus que se tem lá de novo